A taxa de coleta de lixo está provocando uma queda de braço entre os vereadores e o Poder Executivo em Ponta Porã, quinto maior município de Mato Grosso do Sul, com cerca de 90 mil habitantes, que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai. O volume de reclamações dos contribuintes vem aumentando desde que, em dezembro de 2015, o Legislativo aprovou um projeto de lei complementar enviado pelo ex-prefeito Ludimar Novaes, que reajustou os valores, em alguns casos, em até 300%. O valor na região central, por exemplo, que era de R$ 11,70, saltou para R$ 30,50. A Câmara Municipal de Ponta Porã está cobrando à Prefeitura. Os vereadores querem que o prefeito mande para cá um projeto de lei, com uma proposta para diminuir a taxa da cobrança da coleta de lixo. A promessa, de acordo com os vereadores, é que esse projeto chegaria aqui até o último mês de março. Mas, até agora, nada disso aconteceu. De acordo com os vereadores, a revisão nos valores é necessária, principalmente para corrigir distorções que prejudicam grande parte dos contribuintes. E foi uma promessa de campanha do atual prefeito Hélio Pelufo, que tomou posse em janeiro deste ano e, logo depois, rompeu o contrato com a empresa terceirizada que prestava o serviço, que foi assumido pela Prefeitura. Tem que ser cobrada a taxa, mas tem que ser cobrada de uma maneira justa, não da maneira que está sendo cobrada. Tem muita gente pagando pouco e tem outras pessoas pagando valores absurdos, o que não é justo. Tem que ser uma taxa justa. A população reclama. A gente vê no dia a dia. O vereador, quando está no bairro, percebe isso no dia a dia. Mas, eles esperam que isso seja arrumado. Já era para ter acontecido, já estamos no final do ano e ainda não aconteceu. Nós queremos, sim, a redução. Isso tem que partir de iniciativa do Executivo. O prazo era dia 30 de março. E eles estão fazendo ainda a parte de viabilidade da redução. Mas, assim que vier, nós estamos prontos para votar a redução. A Prefeitura informou que um novo projeto de lei está em estudo com o objetivo de estabelecer novos parâmetros para a cobrança da taxa sem inferir a legislação. E deverá ser enviado ainda este ano para ser votado na Câmara. A Câmara.